Toda vez que eu passo base é isso, não dá uma cobertura, não fica bonito, não fica nada legal Assisto um monte de tutorial, tutorial tudo bonito, cobrindo tudo a alma das blogueiras e o meu aqui Não dá uma coberturinha, eu não sei o que eu faço mais, vou vir aqui pra minha amiga, por quê? Porque eu vou me atrasar, porque a base não dá cobertura, não fica bonito, então vou ter que tirar tudo e refazer, peraí Amiga, não vai dar mais pra mim, por quê? Porque a minha maquiagem tá ficando horrível, eu não aguento mais essa maquiagem Eu juro, essa base não dá cobertura, o aspecto fica todo horrível na pele e eu não sei por quê Amiga, mantenha calma, amiga, eu já falei pra você seguir o canal Vem Arrasa, pra pegar todas as dicas daquele canal, pra você arrasar daqui pra frente Tá amiga, depois eu vou assistir bem direitinho, vou ver todas as dicas pra mim arrasar daqui pra frente Nessas maquiagens, pra mim sair linda, parecendo uma boneca Tá amiga, agora daqui pra frente você vai arrasar, um beijo, tá? Tchau Oi as amores, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo, anota aí que essa dica aqui, ó, é pra vida Pra nós deixar a sua pele assim, ó, um brinco Porque hoje eu vou ensinar vocês a como deixar a pele, a base maravilhosa no rosto Pra deixar daquele aspecto, amor, de pêssego E se vocês querem ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal De dar um like no vídeo e de me seguir lá no meu Instagram Porque é por lá que eu converso com vocês Super beijo, se roda a vinheta A primeira dica vai ser o que? Vai ser um serum fixador Esse daqui é o da Ruby Rose, gente A gente vai aplicar já pra hidratar E criar aquela camadinha mais de grude Pra segurar mais a base Pra base ficar muito mais grudadinha no nosso rosto Aplica algumas gotinhas E espalhe por todo o meu rosto Fazendo uma camada uniforme E deixe secar naturalmente Secou naturalmente, agora a gente já vem com um primer Pode pegar qualquer um que vocês tenham aí na casa de vocês Eu vou usar esse daqui, ó Da Ruby Rose Eu vou passar em todos os pontos mais destruídos do nosso rosto Pra quê? Pra pele ficar mais lisinha Pra pele ficar mais uniforme Pra receber a base Chegou a parte mais importante Que é a aplicação da base E a base Vocês precisam pegar de preferência Uma base que vocês são apaixonadas Uma base que dá uma cobertura legal No seu rosto Eu vou pegar essa daqui Que é da Pausa pra Feministas Essa aqui é a 04 Vou despejar a quantidade que eu vou usar na tampinha Com uma esponjinha Ou com um pincel da sua preferência Eu normalmente gosto de aplicar bastante Com esponjinha Mas vocês podem aplicar com aqueles pincéis Do Fiber Aqueles pincéis que tem uma gama enorme Para maquiagem Peguei a minha base E a minha esponjinha Que essa daqui é da Macrylan Eu vou fazer o que? Eu vou dando batidinhas no meu rosto Empurrando a base pra dentro Pra quê? Pra criar uma camada de base no rosto Pra ver realmente que tem base nesse rosto Dando batidinhas eu consigo criar uma camada de base Uma camada bem bacana Uma camada grossinha Que dá bastante cobertura para a pele Isso é muito importante a batidinha Porque ela consegue dar a cobertura ideal para a pele Agora quando eu arrasto Ela não deposita a base Ela meio que fica na esponjinha Ou no pincel Ela não dá aquela cobertura extraordinária Igual esse lado dá Fazendo uma camada mais grossinha De base na pele Esponjinha sempre úmida É uma dica Eu vou lá na pia Encho ela de água E aperto Pega uma toalha e aperta ela de novo Pra fazer aquele negócio de tirar toda a água da esponjinha Assim ela vai ficar úmida E no ponto ideal de aplicar base, corretivo Ou qualquer outra coisa Porque se você aplicar ela muito molhada O que vai acontecer? Ela não vai dar uma cobertura legal Para os produtos Já finalizei a pele Eu tenho um monte de vídeo aqui nesse canal Ensinando como que eu finalizo a minha pele É só vocês descerem um pouquinho Que vocês vão achar um monte Gente, esse batonzinho que eu estou usando É esse daqui metálico da Ruby Rose A cor é 063 É um batom muito bonito Tipo um vermelho meio rosado E esse foi o vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Por quê? Porque é uma dica super, hiper, mega boa Para vocês daqui pra frente Fazer uma pele perfeitamente Pra pele ficar com cobertura Pra pele ficar com acabamento bom Pra pele, pra base na realidade também Esconder tudo Todas as imperfeições do rosto E uma coisa muito importante Mais importante do que isso É vocês cuidarem da pele antes da maquiagem Fazendo limpeza de pele Hidratando em casa Fazendo esfoliação Tem muitas coisas que a gente pode fazer em casa também Pra quem não tem condições de pagar uma limpeza de pele, gente De segunda, quarta e sexta Teremos vídeos aqui nesse canalzinho, gente Por isso eu espero muito vocês aqui Todos os dias, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo A Bruna vai, mas a Bruna volta na segunda Tchau! Tchau!